Olá pessoal, bora aí pra mais um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada, vamos aí falar sobre o conteúdo de hoje, beleza? E vamos aí falar sobre vazamentos e vamos falar aí sobre os investimentos que a gente fez e eu vou dar uma orientação aqui pra vocês se vocês devem vender ou não, tá? Nossos investimentos que a gente investiu aí, 83 e 84, vou falar sobre eles nesse vídeo, então fica até o fim. Então, rapaziada, pra gente continuar esse vídeo aqui bacana, amigão, junto, eu só vou pedir uma coisa, deixa o seu like pra fortalecer aí demais, beleza? Deixa o seu like agora e se inscreva no canal pra fortalecer e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, recebemos esse Sad Darter, tá? Que ele já tinha sido vazado, é uma cartinha ok, tá? É uma cartinha boa? É uma cartinha boa. É um segundo volante? É um segundo volante. Porém, rapaziada, ele é média-média, na minha opinião, não vale a pena fazer, tá? Já vou logo dizer aqui, direto no ponto, porque ele é média-média, tá? Os status dele é muito bom, tá? Porém, rapaziada, sendo média-média, eu não acho interessante uma carta dessa, tá? Ele não é uma carta que vai muito pro ataque, né? Ele não vai ter aquela reação que você precisa... Quando você sente o seu time que não tá atacando, né? Às vezes é o jogador, o seu jogador, que ele é média-média. Ele não é agressivo ali no ataque, então isso faz com que o seu time aí fique muito pra trás, tá? Então, na minha opinião, não vale a pena fazer. Tá pedindo aqui dois elencos, tá? Vamos lá, ó. Um time 84 e um time 86. E veio bem caro, tá? Veio bem caro. Vamos ver quanto tá saindo nesse exato momento essa cartinha, rapaziada. Bom, rapaziada, tá saindo aqui 183 mil coins nos consoles e 203 mil coins no PC. Rapaziada, não vale a pena fazer, tá? Porque nós temos aqui, rapaziada, o Pedri que custa 170 mil coins e ele é alta, tá? Alta, alta. É uma cartinha espetacular que tá saindo mais barato do que essa cartinha, tá? O Pedri joga muito, tá, rapaziada? Ele aí, ó, é 5,4. Ele é 5 de skill, rapaziada. Então, assim, você dá elástico com ele. É uma cartinha rápida. É uma cartinha muito fácil de virar. Então, assim, na minha opinião, comparando, eu sou mais Pedri, tá? Então, na minha opinião, não vale a pena fazer, beleza? Foi vazado também, rapaziada? O nosso sair vazou aí. Vai vir no time 2. Já tá vazando as cartas do time 2. Quanto mais for vazando aí, eu vou postando lá no meu Insta. Se você não me segue no Insta, me siga aí, ó, tá? Me siga lá pra você ficar por dentro de tudo. Lá, rapaziada, eu posto todos os vazamentos que acontecem. Eu sei que a maioria das pessoas não consegue ficar por dentro de todo vazamento. Então, me segue que fica fácil, tá? Porque assim que vaza, eu já posto pra vocês. Vocês já vão ficar aí por dentro de tudo, beleza? Então, presta atenção. Me siga aí. Ah, Kel, como eu consigo seguir você? É fácil? Eu vou explicar pra vocês bem rapidinho. Vocês estão vendo aqui o nosso canal? Você simplesmente vai clicar em qualquer vídeo aqui, ó. O último vídeo que tem aqui, ó. Você vai aqui embaixo, ó. Você vai aqui embaixo. Aqui no primeiro comentário, ó. Você vai ter aqui, ó. Grupo de trade. Você vai abrir aqui. Vai abrir tudo isso. Tem no Insta, tem atleta onde a gente faz live. Tem as técnicas de trade que eu ensino pra vocês. E aqui é o nosso grupo de trade. É fácil. Tá bem fácil pra me seguir, beleza? Agora vamos falar sobre os investimentos que a gente fez. Rapaziada, eu passei 83 a 1.500. Tem 83 aqui batendo 2.500. Tá vendo aqui, ó? Cardo Solé batendo 2.500. 84 a gente passou a 4.000 coins. Bateram 5.200. Então, assim, a minha recomendação pra vocês, tá? Hoje, referente a esses investimentos. Se você estiver satisfeito com o lucro, já tá tendo um lucro. Tá? Não é um lucro que a gente esperava. Por exemplo, a gente esperava que 83 batesse 3K. Não bateu. A gente, todo mundo esperava que 84 batesse 6K. Não bateu. E hoje, rapaziada, é terça-feira. É basicamente o penúltimo dia antes de uma queda, tá? Porque quarta-feira, a gente aí vai receber a nova seleção da semana. E na quinta-feira, a gente recebe a premiação. Se a EA mandar um conteúdo fraco, como ela mandou hoje, essas corragens vão continuar caindo, tá? Elas não vão subir. Então, presta atenção. Se vocês querem garantir seu lucro hoje, sem risco, venda hoje. Se você quer se arriscar, quer ou não, acredito que amanhã a EA vai mandar algum USB ser bom pra fazer 83, 84 subirem. Você pode segurar e vender amanhã. Beleza? Mas, sabendo que tem um risco de cair mais. Beleza? O lucro tá aí. Quem quiser pegar o lucro, parabéns. E quem não quiser também, parabéns também, porque vai tentar buscar um lucro a mais. Beleza? Estamos aqui investidos também. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui foi o flipzinho que a gente passou lá no nosso grupo de trade. Eu paguei 230K nesse Alexander Arnold aqui. Aqui os 83, 82 vendidos. E aqui, ó, nós temos aqui ainda 84, tá vendo? Tô segurando 84, tá? Os 85 a gente já se livrou, a gente só tá com os 84 mesmo, tá? O que o que eu vou fazer? O que o que eu vou fazer? Eu vou segurar até amanhã, tá? Eu vou segurar até amanhã. Se eu ver que tá dando uma subida bacana, eu vendo. Se não, eu saio com esse lucro baixo. Porém, é lucro. Beleza, rapaziada? É isso que eu vou fazer. Mas, como eu sempre tô falando aqui pra vocês, é vocês que decidem o que vocês devem fazer. O meu papel é passar a dica pra vocês, orientar vocês, mostrar o risco e vocês decidirem até onde vocês vai. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, tá bom? Pra fortalecer. Me siga na Twitch também pra acompanhar as livezinhas lá, pra tirar as dúvidas ao vivo. Bater aquela resenha. Beleza? Até a próxima. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho